Liberdade neurogênica. Bom, pra te dar uma ideia do que é liberdade neurogênica, eu vou ter que te contar um pouquinho da minha história. Minha caminhada de autoconhecimento e espiritualidade começou quando eu tinha 17 anos. E naquele momento, a pergunta que tinha dentro de mim era qual é o potencial máximo do ser humano, qual é o meu potencial máximo. E comecei a estudar várias coisas, praticar meditação, e tudo que falava que me ajudaria a encontrar esse potencial máximo, eu ia atrás. Então, tinha uma dedicação, um comprometimento muito grande com encontrar esse lugar. E aí que entra a liberdade neurogênica. Eu conheci a TRE em 2010, com o David, a primeira vez que ele esteve no Brasil, e os tremores, e aquilo foi uma descoberta incrível. Eu, principalmente, ouvi o David falando que aqueles tremores eram inatos, eles eram uma característica que nós, animais, mamíferos, aves, temos para se cuidar. E eu fiquei muito fascinado por aqueles tremores, e eu me dediquei a praticá-los. Eles pareciam ter uma chave, uma chave para o potencial máximo. Porque se eles são algo que vem dentro de mim, com certeza eles sabiam qual era o meu potencial máximo. Então, me dediquei muito aos tremores e à prática da TRE. Eu já era psicoterapeuta corporal, então continuei nessa busca. Até que eu fui viajar, passei três anos fora do Brasil, e descobri muitas coisas. Tive muitas experiências e comecei a descobrir que esses tremores, eles vêm sendo usados pela humanidade desde sempre. tribos em diferentes continentes, usam e usaram esses tremores para se cuidar, com vários motivos. E, normalmente, com um significado mais profundo, um significado mais espiritual. E aí foi quando eu fui descobrindo outras práticas, como a Inner Dance, e sempre continuei as minhas práticas pessoais, de meditação, de respiração, de movimento, cada vez fazendo mais contato com a minha energia, cada vez conhecendo mais o meu corpo e como ele funciona. Até que os tremores começaram a acontecer de maneira diferente. e comecei a descobrir outras possibilidades. Comecei a descobrir outros padrões, e comecei a descobrir que, na verdade, existe uma relação muito direta entre aqueles tremores e meu estado de consciência. E que se eu permitisse aqueles tremores acontecerem e que se eu permitisse aqueles tremores acontecerem de maneira livre, eles tinham um propósito. um propósito de me levar a experienciar a totalidade do meu ser. E com o tempo eu fui observando quais eram as coisas que me impediam de permitir aqueles tremores de acontecerem, quais eram os elementos que apareciam sempre, mais uma vez, mais uma vez, quando eu fazia aquelas práticas, porque minha prática de TRE começou a mudar muito, no sentido de estar mais interessada na experiência com os tremores em si do que em tudo que a gente aprende sobre TRE. E aí foi ficando claro para mim que aqueles tremores, eles eram um convite à minha liberdade. Uma liberdade de dentro para fora, uma liberdade dos conceitos e dos padrões e das ideias e das imagens de quem eu deveria ser. uma liberdade de movimento no meu corpo, uma liberdade de expressão emocional. E assim surge a liberdade neurogênica. Como um caminho onde os tremores, os tremores neurogênicos, como a gente chama, os tremores ganham uma outra perspectiva, ganham um protagonismo na caminhada espiritual, um protagonismo nesse processo de revelar quem você realmente é. Um protagonismo nesse libertar-se de ideias preconcebidas, falsas e idealizadas sobre nós mesmos. Então, ele foi feito, a liberdade neurogênica foi pensada, foi criada, foi imaginada para pessoas que já têm experiência com TRE. Porque são pessoas que já têm experiência com os tremores neurogênicos, sabem o que eles são, então para elas é muito fácil dar o passo, o passo seguinte, onde elas mergulham mais profundamente nesses tremores e permitem que eles desabrochem realmente dentro dela. Então, tentando resumir, liberdade neurogênica é um caminho de transformar os tremores, de usar os tremores, de permitir que os tremores nos conduzam numa jornada interna, espiritual, de abertura do nosso ser, de movimento ao encontro do nosso potencial, do nosso pleno potencial. Aquela pergunta que eu tinha lá no começo, qual é o meu pleno potencial? que eu tenha emergido que eu tinha me Obrigado.